Eu nasci, eu doei, agora eu sei muito bem, olha que chiquei, olha que chiquei, eu adoro você, que linda, eu adoro você, olha a sua música, a ver que dá pra entender, você tá feliz comigo? Muito feliz, olha a gente tá toda arrepiada, a moça mulher é muito guerreira, eu tô tão feliz, sabia que eu pude fazer essa música, eu tô muito feliz, desculpa, eu tô gostando de nada, foi surpresa. Eu acho que fica uma dica, talvez a gente trazer a própria PT Espíndola aqui, porque ela tá hypando, ela tá no hype, fazendo tudo acontecer.